Caminho difícil para o time do Grêmio, o goleirão Garra segue firme e forte, pegando até vento, mas está sendo triste, porque os últimos resultados não estão bons e a gente está despencando na tabela. No exato momento estamos empatados com o Corinthians, que é o sétimo colocado, e o sexto é a última vaga de pré-libertadores. Caso a gente perca essa posição, bye bye, a gente só joga a Sul-Americana. Faltando então 13 jogos para o fim do campeonato, temos agora na Arena do Grêmio, o Fortaleza. Aí o jogo contra Tombense e Juventude são fora de casas, mas pela situação dos adversários, bye, não podemos perder nenhum pontinho. Ainda tem o Fluminense e convocação para mais amistosos contra a Bélgica e Sérvia, expectativa da nossa estreia com a amarelinha do Brasa. Na verdade é verde, né? Camisa do goleiro e também tem uma cinza. Olha como está o time, Soares volta a ser titular, o Diego Souza está no banco, mas o Renato Gaúcho insiste em jogar com apenas um atacante. Os meias ali, mas bem recuados, né? O Vina na esquerda e o Jonathan Robert pela direita. Detalhes ali que o João Paulo Sanches é o treinador, né? Demitiram o Renato Gaúcho. Goleirão Garra desistiu de alisar o cabelo, voltou com o estilo lindão que ele tem ali, mano, diferenciado. Mas dessa vez usou o penteado um pouco diferente daquele original que ele começou a carreira, né? Está com os dreads ali para trás e tem uma tiara segurando tudo. E vamos deixar essa tiara na cor azul para dar uma moral para o Grêmio. Para esse episódio o Paredão já começa a ter uma barba, né? Próximo dos 20 anos, olha só. Achei maneiro, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Não queria tirar onda, não queria mesmo, mas são coisas da vida. Olha só o que temos. Fechamos o nosso primeiro patrocínio de luvas. Depois de ser convocado para a seleção, já começaram os esquemas, né? E a gente fechou logo de cara com a Adidas. Tem várias opções aqui, ó. No total são oito. Tem essas alaranjadas, não são vermelhas, para os torcedores do Grêmio não ficarem pistolas com a gente. Vamos usar ela, que é laranja. Lembrando de novo. Aqui o moleque é enjoado. Fechou com luva, fecha com chuteira também. E olha só a quantidade de variações de chuteiras da Adidas que temos nesse exato momento para escolher. Ao todo aí, cara, são mais de 30. No total são 30 exatas. E eu estava pensando em combinar essa aqui. Mas há quem diga aí nos comentários que talvez ela seja vermelha. Mas eu digo novamente, é laranja, mano. É laranja. E se liga como ficou, mano. Chuteirinha ali, laranja com detalhes amarelos. E a luva que está parecendo vermelho, mas é laranja. Carra mais do que concentrado. Eu deveria ter usado ali, mano. Também as chuteiras e as luvas não laranjas. Mas sim azul para combinar com a tiara. Mas a gente já estava usando azul há um bom tempo. Vamos agora no esquema. A torcida do Imortal Tricolor está lutando a arena. É jogo contra o Fortaleza que está deslumbrando aí nos últimos anos do futebol brasileiro. Mas bora ver. Desce o cacete no like e se inscreve se é novo. Ativa o sininho. Siga o pai no Instagram. E também no Geração Gamer 2 que a gente está bombando com várias séries. Lá é o canal exclusivo de futebol mobile. Olha como está maneiro essa foto aí. O Grêmio está com a formação de apenas o Suárez ali no ataque. Mas os meias estão correndo. O Suárez recebeu essa. Já girou. Já experimenta. E passa tirando tinta da trave. Aí tem o Romarinho ganhando essa. Deu tapa. Faltou, né? Faltou. Bola ainda com Fortaleza dividida. Juizão deu falta para o Tricolor do Ceará. Já tem batida rapidinha ali. Mais uma tirada. Tirada mal para cacete. Vamos lá, mano. Presta atenção, time. Achei maneiro também a combinação ali. Uniforme verde, tiara azul, luvas e chuteiras laranjas. Ficou maneiro. Tem bola aí com o Romarinho. Já prepara essa. Olhou para o meio da área. Vamos fechar, time. Fecha todo mundo. Pochettino vai tentar jogada. Volta ela com o Hércules. Ainda não. Já perdeu essa bola. Fortaleza no ataque aí no segundo tempo. Já tem bola para trás. Erraram o domínio. Graças a Deus, mano. Não tinha espaço para ele chutar. Bola no Garra, não. Olha o que eu fiz, cara. Olha o que eu fiz, mané. Olha a lambança. A burrada. A jumentice que eu acabei de fazer. Adiantei a bola para dar o chute para frente, mas aí não tem, né? Ainda não tem aquela habilidade toda. Dei no pé do atacante a posse de bola. Mas bizarro, cara. Que falha. A maior falha da carreira com certeza até aqui. Sem dúvidas nenhuma, mano. Falhei feio demais. Olha, o time se atirou para o ataque realmente. Já teve a alteração ali do Ferreirinha entrando em campo. E o Grêmio vem para o chute. Zagueirão, velho. O capitão do Fortaleza tirou esse gol de cabeça. Foi o dia da falha, cara. A gente tem que agarrar essas chances nas próximas partidas. Não falhar nunca mais. E saber que hoje a culpa foi nossa. Fortaleza faz 2x0. Essa não tinha como pegar. Mas aquela falha ali, mano. Arregaçou o nosso time. Vai acabar o tempo, hein? Já estourando ali o tempo de acréscimo. Vamos fazer um golzinho de honra. Olha o Garra chegando na área. Suárez defendeu essa sobre. Era nossa. Impressionante, cara. Sobrou com o zagueiro. Ficou isso aqui. Divino nos pés do Garra. E o nosso primeiro gol como jogador profissional. Mas, velho. Essa aí a gente vai ter a pior nota da nossa carreira. A primeira grande falha da carreira. Olha, caímos então para a sétima posição. O Corinthians e o Galo estão na nossa frente. Apesar dos pesares, a gente ainda foi convocado para o próximo amistoso da seleção. Para evitar qualquer tipo de problema aí com a torcida do Grêmio, vai. Sendo laranja ou meio avermelhado. Isso aí vai dar uma polêmica. Bora pegar uma chuteira da Adidas azul e branca. E para combinar, o par de chuteiras igualzinho da luva. O par de luvas, aliás. Acho que agora combinou bem mais. Está lindo, está maneiro o estádio Antônio Guimarães de Almeida. Onde o Tom Benci manda o seu jogo. E é muito irado jogar aqui com esse pet, mano. Que tem todos os estádios. Olha só. É tipo aquele gramado, realmente aquele campinho que você vê aí na sua cidade. Onde tem os jogos de várzea. E é sinistro, né? Com um gramado que é um tapete lindo aqui do time do Tom Benci. Tem falta aí perigosa. Não foi batida direta. O domínio ainda posse de bola com o Grêmio. Capricha, moleque. Domínio. E o Diego Souza. Diego, show, show, showza. Ele está jogando bem mais que o Suárez. Impressionante. Luizito foi para o banco. O Diego Souza sempre guarda o dele. Começamos bem, vai. Tom Benci chegando aí com o veterinário Suciel. Ex-jogador do Sampaio Correia, do Botafogo e tantos outros clubes. Mundo afora. Bola na área. Tirou o Jeromel. Tem jogada aí do Grêmio. Nessa câmera dá para ver o jeito que os caras estão tocando e se movimentando. Que chute foi esse? Acredito que o Juizão está marcando um pênalti ou uma falta. Vamos ver o lance. Está fora da área. Mas é uma bola frontal. Um dia será o garra, o cobrador dessa parada. Por enquanto ali não é ele. Batida perfeita. Meteu na rede. 2x0 para o Grêmio sem brincadeira. PP revelado pelo Flamengo. Ele bate e falta na gaveta. Tom Benz com a posse de bola. O toque no Luizão. Vai bater. Não quis, hein? Não entendi. Talvez era a perna ruim dele e o cara não quis bater. Mas era muito aberto ali para o chute. Segue o Tom Benz ainda no ataque. Enfiada de bola. Ela não passa para o Camisa 11. Aí tem o Tom Benz no mano a mano. Com o garra preparou. Bateu. Travado pelo nosso zagueirão. Bola vem para o paredão. Rifar para frente. Fim de papo. A gente vence fora. De casa 2x0. Diego Souza e PP. Rapaziada, debaixo de um temporal aqui no Alfredo Giacone. O estádio que normalmente dá uma neblina. Que atrapalha demais a visão do jogo. Principalmente para os goleiros. E a gente vai encarar o Juventude em busca de mais uma vitória. Depois de vários jogos sem vencer. A gente venceu a última. Estou achando maneiro o ataque hoje. O time está procurando bastante. Só a nossa falha ali no início. De resto, o ataque do Grêmio sempre buscando. Está perdendo muito gol, é verdade. Mas pelo menos está criando. Diego Souza aí ganhando de cabeça. Novamente barrando o Soares. Botando o Uruguaio no banco. Bola lançada para ele. E de primeira, moleque. Bota lá dentro. Com o Diego Souza desse jeito. Não tem o que fazer. O Soares é banco certo nesse time. Todo chute do Diego ali. Ou passa perto. Ou é dentro da rede. Olha aí. O cara está achando o quê? É o craque do campeonato. Meteu ali uma meia bicicleta. Mas ela vai longe. Olha o Juventude. Olha o domínio. Chegou, preparou para bater. Mandou no cantinho. Está difícil para caramba de ver uma jogada dessa. O Juventude empata com o Kelvin. Kahneman entregou a paçoca. O cara veio, protegeu. E quase que a gente pega. O Kramer já volta para o ataque. Pode ser agora, hein. Tem uma belinha. Bola na esquerda. Vem. Cruzamento para o Diego Souza. Ela toca na rede por cima. O Juventude está acreditando. Cavara uma falta ali. Tem uma bola perigosíssima. É o Kelvin na batida. Preparou. Mandou. Desviou na barreira. Vamos lá. Vamos, Kahneman. E chegando aí o Juventude pela linha de fundo. Olha como eles estão acreditando nessa virada. O time do Grêmio cansou. E essa bola passou no veneno. Sem chance, velho. Hoje está danado, cara. E eu acreditando que o nosso time ia meter o segundo gol. Olha o Jeromel falhando. A gente saltou ali. Não chegamos a tempo. Passou do zagueiro. Hoje está danado. Falhou o Garra. Falhou o Kahneman. Agora falha o Jeromel. Não interceptando essa bola. Ele atacou ela. Deixou passar. Camisa 70. Ficou sozinho. Vamos lá. Vamos lá, time. Está criando jogada. Tem lançamento ali. Está na direita. Passou. É o Gustavinho. Entrou agora há pouco. Moleque de biquinho. Bota lá dentro. Empatamos o jogo, mano. Para terminar essa rodada. E somando no mínimo um pontinho. O Grêmio reage. Está muito insano, velho. Está muito realista esse gramado todo. Com neblina e chovendo. Está terminando a partida. O Garra já foi para o ataque. Que se dane, mano. É o último lance. Não tem o que fazer. Bola para o goleirão. Lançamos. Dominamos. Ah, por que não pegou? A gente ainda tropeçou, velho. No lance. Ah, cara. Jogaço. 2x2. Mas faltou aí uma grande defesa do nosso paredão, né? Hoje não está nos melhores dias dele. Com esse empate, a gente tinha subido para a quinta posição. Voltamos aí para fora do G6. Estamos em sétimo com 44. Está tudo no bolo. Juventude, a Arulanterna e a Tombense, a vice-lanterna. Ou vice-lanterna. Começamos bem. Está criando jogada ali pelo meio. A Arul PP tem versão para a esquerda. Linha de fundo. Cruzamento. Ai, mano. Passa muito perto. E o Soares volta a ser titular, né? O Diego Souza cansa também. São dois atacantes muito veteranos. Escanteio para o Fluminense. O Guga manda na primeira trave. Cruzamento baixo. Sobra ainda do tricolor carioca. Tabelinha, Matheus Araújo. Volta para o Arthur. Olha o Cano. O Cano está sozinho, velho. Se não marcar, ele vai chegar para cabecear. Chegaram lá. É tua garra. Vai, vai, vai que é nossa. Vamos, paredão. Vai, paredão. Ah, tirei, velho. Tive que tirar ali. Ah, ele deu falta. Ele está marcando o pênalti. Ele está dando penalidade máxima para o Fluminense. A gente fez um pênalti no Cano. Eu achei que a bola já estava fora ali. E a gente foi dar um carrinho para evitar que o Cano chegasse antes, né? Que daria B.O. Ele deu pênalti do Garra. Meu Deus do céu. E é o Arias na batida. Goleirão Garra. Vamos pegar. Vamos pegar. Bola no meio, cara. Bola no meio. Ele marcou pênalti do Garra nesse lance aí. E realmente foi, né? Eu acreditava que o Cano não chegaria antes. A gente se atirou para evitar que ele chegasse. Mas não deu. 1x0. Hoje está danado para a gente. Segue o Fluminense. E na pressão vem mais um escanteio. O Guga meteu. Essa não deu para sair. Bola vem. Agarra firme. Garra. Vamos lá, cara. Acredita nesse ataque para a gente empatar o jogo no primeiro tempo ainda. Grêmio tentando de qualquer maneira ali. Já estourou o tempo de acréscimo. Olha o Garra. Olha o Paredão pedindo essa. Dominou. Chegou. Mandou para o goleiro. O Rangel defender. Nosso chute de canhota já está bem potente. A gente está treinando várias habilidades para isso. Experimentamos, né, cara? Tentamos. Tem o Ganso. Tem o Cano. Dominou. Bateu. Guardou. Hoje está passando tudo, velho. Está passando tudo. Aquela falha lá no início do episódio. Me destruiu, sinceramente. Parece que a gente desaprendeu a pegar. Olha a tabela. Olha o Cano. Bateu. Dava para defender, velho. Apesar da potência do chute, dava para pegar essa. Nesse ângulo dá para ver, ó. Ela não foi tão no canto. Para ser sincero, eu dei um pulo antes, né? Eu saltei para o lado. Depois, quando eu voltei, já era. Aí o Cano chegou no Manamano. Preparou. Garra. Garra. Defendemos, moleque. Agora sim, para dar um pouquinho mais de ânimo. Uma boa defesa nesse episódio. Mas a grande verdade é que hoje, velho, a gente tem que abaixar a cabeça. Tem que assumir o erro. Hoje não foi o nosso dia. Seguimos a um pontinho do sexto colocado. Graças a Deus, o Galo não venceu. A gente ainda está no páreo. Mas, velho, era confronto para vencer. O Fluminense era o líder do campeonato. Também é verdade. Agora tem os dois amistosos. Vamos torcer para ter uma chance. Vai lá, garra. No banco, mano. Contra a Bélgica. E o Brasil perdeu por 1x0. Certa forma, eu seco o Brasil sim. Eu quero que o Brasil tome muitos gols para a gente ter uma chance. Mas não foi dessa vez. Mais um amistoso ali. A gente ficou no banco. O Brasil perdeu novamente para a Sérvia. Agora por 1x0. Próximo episódio a gente dá sequência. Tem aí o Peixe. Tem muito mais para ver o que dá para fazer. Vamos melhorar, pelo amor de Deus, né? Tamo junto. E até a próxima. Tem dias bons, tem dias ruins.